Olá pessoal, hoje a gente vai passando a nossa pista de desafio do Assis ACZ P10F, pistola em calibre 9mm, né, Striker Fire, alça de mira regulável, massa fixa e carregador para 19 e cartuchos, né, isso é muito bom, eu vou atirar 10, só tem 10 aqui, vamos ver como ela se sai. Está quente! Aqui na nossa pistinha de desafio do laço, vamos aos espalhos, a empunhadura é bem gostosa, vamos lá! Arma muito gostosa de atirar, super macia, tranquila, gostei bastante, espero que vocês tenham gostado, Obrigado e tchau tchau!